Sai desse celular e vai dormir agora, por favor. Olha só o horário que é. Já tá tarde da noite e você tá aí, vendo besteiras no celular, ao invés de tá dormindo, tirando o seu soninho da beleza. Acorda, mulher, que amanhã você tem que acordar cedo, tem que trabalhar e ir pra escola. E você tá aí, perdida. Vamos dormir? Eu vou te ajudar, pode deixar. Ah, mas você não quer dormir agora, não, você quer sim. Você vai dormir, eu vou te obrigar a dormir. Sim, até o final do vídeo você vai tá dormindo. Pode desconfiar. Eu separei até uma cobertinha, olha só. Eu separei uma cobertinha bem quentinha. Bem quentinha e fofinha pra você dormir. Se cobre com ela, eu vou deixar aí do seu lado. Eu vou te dar agora uma poçãozinha mágica que vai fazer você pegar no sono mais rápido. Acredita, confia, mulher. Não, eu não vou deixar você ficar mais acordada. Já tá tarde. É bom você ir dormir logo agora, porque se não amanhecendo, você se arrepende de não ter ido dormir. É sempre assim, né? Abre a boca, vou pingar algumas gotinhas. Nossa, foi gota demais. Não, mas não tem problema, não, não faz mal. Pode desconfiar. Durma, 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 durma. Esse remédio, durma, durma, durma. Esse remédio, ele tem, assim, ele é um remédio natural, tá? Não se preocupa. Ele tem um efeito instantâneo. Então, em mais ou menos 10 minutinhos, você vai estar em um sono profundo, profundo. Vai estar em outro mundo já. É, eu juro pra você, é sério. Vamos passar um hidratante nesse teu rosto. É, como você já tá indo dormir, né? Vamos fazer a sua skincare, mini skincare. Sério, eu não sei por que você fica nesse celular até tarde da noite. Eu não sei o que você fica vendo nesses Instagram da vida, nessas redes sociais. Eu acho que fica fodrigando, fofocando na vida dos outros, né? Só pode. Tá um pouco resseca a sua pele, né? É, eu tô falando um pouco estranho, é porque eu tô com uma óvita gigante na boca. Eu tenho imunidade baixa, na verdade eu estou com imunidade baixa, né? É um saco isso. Enfim, agora eu vou passar mais um sério no teu rosto, porque eu tô vendo que a coisa assim não tá muito boa pro seu lado. É, tá um pouco seca, um pouco acneica. É, eu vou dar um jeito. Eu espero que amanhã, quando você acordar, a sua pele esteja um pouco melhor. E aí, eu vou dar um pouco melhor. E aí, eu vou espalhar com isso aqui. Tá geladinho, vai relaxar o seu rosto, vai desinchar, vai dar uma sensação de soninho, você entendeu, né? Tá geladinho, tá geladinho, tá geladinho. Pronto. E aí, tá gelado, né? Você acha que ao invés de fazer você dormir, vai fazer você acordar? Não, você tá enganada. Não, tá por fora. Nossa, eu vou ter que acender uma vela. Eu vou acender uma vela, tá? Vai espantar qualquer coisa ruim. Não, tô brincando, é porque ela é de citronela, então ela espanta esses mosquitinhos que tem, sabe? Esses mosquitos chatos. E aí, tá geladinho. E aí... Durma, durma, durma Solinho, solinho Veja os olhos Solinho, solinho, solinho Solinho, solinho Solinho, solinho, solinho Solinho, solinho Você vai dormir Dez, nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Eu apaguei sem querer Três Dois Um Não tem problema Deixa aqui Ela apagou Eu acho que foi com a minha respiração Enfim Agora eu vou passar Um hidratante lá Piau Esse barulho é meu cachorro Ele está dormindo aqui do nosso lado É Você sabe, né Mais do que ninguém Que ele é um apreciador Dos meus ASMRs Então ele Dorme enquanto eu faço ASMR Eu vivo aqui pra ele Ele ama Então eu acho que você poderia Pegar o exemplo dele E dormir também, né Ai, tem um pillow Um, eu vou passar 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 vamos dormir com a boca hidratada e amanhã quando você acordar a sua boca vai estar macia não que alguém vai beijar ela mas vai estar ótima agora vamos passar um hidratante nas mãos eu não sei você, mas depois que eu virei dona de casa as minhas mãos estão aí seca, 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 seca e olha, mais seca que o deserto do Sahara então, aí comecei a fazer academia também, né, pegando muito féu a mão fica só o calo então, eu tô agora fazendo coleção de creme para mãos e aí vou te mostrar eugo fio A sua mão Vocês estão vendo? Minha barriga tá roncando Eu não sei por que Eu acho que é lombriga A outra É muito cheiroso esse creme Cheiro de lavanda Lavanda Você sabe que lavanda Dá soninho, né? Soninho, soninho, soninho Vamos dormir E agora Pra finalizar esse tratamento especial Eu vou passar um perfume de melancia em você Você vai dormir com os cheirinhos de melancia É porque você sabe que eu vou dormir aqui com você Então eu gosto de sentir Um cheiro bom, né? Da pessoa que tá do meu lado Então Eu escolhi pra você essa noite Melancia Melancia Eu espero que você... Eu vou passar um perfume de melancia E você pode verificar delicioso na d'égua, na boca de gente imaginar uma melancia bem suculenta ai que bom deu até fome eu lembrei de uma coisa que eu sempre passo antes de dormir que é o minoxidil, porque assim eu tô ficando calva, careca, né e pelo visto você também eu tô vendo que tá ficando careca, amiga então eu vou passar o minoxidil em você hoje tá vou passar no seu couro cabeludo e massagear, tá bom? não se preocupe vai ficar meio molhado só que amanhã você vai acordar seu cabelo vai tá normal nem vai parecer que você passou nada hoje, tá? espalha aí você com seus dedos eu não sei porque você tá acordado ainda era pra você tá dormindo já eu vou fazer agora um carinho no seu rosto que não tem quem resista a esse carinho com esse pincel rovinho eu tô com o inconsistance eu vou falar super porque as costas com essas costas eu tô com a barriga eu é �� Sonning, 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 sonning Sonning, 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 sonning Tô percebendo que tá pesando os olhos já, né? Acho que fiz um bom trabalho. Olha lá o mosquito. Só porque a nossa vela de citronela apagou. Bom, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Coloquei você pra dormir, obrigada. Mas foi para o seu bem, agora você vai ter um sono de princesa. Dorma com os anjos. Beijos. Dorma com os anjinhos. Beijos. E até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.